Fala caros amigos e seguidores do canal Tamarás da Serra Um vídeo bastante pedido e esperado é sobre a germinação das tamareiras e até o aparecimento de suas primeiras folhas E uma das formas de germinação é ela ser envolvida em um papel toalha e umedecida por vários dias Que é uma das formas de se conseguir a germinação da tamara e está entre os nossos vídeos Você pode conferir no nosso canal E depois de 25 dias ela sendo umedecida e acompanhando para ver se não aparecem fungos ou alguma umidade que possa atrapalhar Deixarei o vídeo correr para que todos vislumbrem o maravilhoso crescimento de uma tamara E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí